Salve, salve rapaziada, o colecionador na área, hoje eu vou mostrar pra vocês a Games com Latão, dos maiores eventos de videogame do Brasil. Começamos aqui ó, pelo stand da Nintendo aqui, já chegamos logo de frente aqui ó, essa daqui é a entrada aqui, e outra, a gente vai lá pro fundo, tem um outro pavilhão, e assim, tem muita coisa pra mostrar, estamos aqui ó, no stand da nuvem aqui, mas ali ó, tem um metamorfo ali, assim gente, pra cada lugar que a gente passa, tem uma galera jogando videogame, tem muitos jogos que estão em fase beta, em fase alfa, jogos independentes, então fica um pouco difícil, esse vídeo vai ficar um pouco grande pra mostrar tudo pra vocês. O jogo que chamou bastante atenção é esse Blacktron aqui, esse jogo aqui ele é diferenciado no rolê ó, o rapaz tá jogando aqui, parece ser bem interessante. E ali ó, temos o Assassin's Creed Shadows, esse aqui é o mais novo do rolê. E ó, a gente tá aqui ó, no stand, a câmera do canal do colecionador vai longe, né, o evento tá lotado, a gente veio aqui participar numa quinta-feira, porque assim mano, vindo os outros dias de final de semana, é tenso, é muita gente. Desse lado aqui do stand da Nintendo, tem uma galera jogando Luigi's Mansion 2, ó, desse outro lado aqui ó, a galera tá jogando Princesa Peach, Showtime, assim, o gráfico do jogo é muito bonito hein mano, é um jogo bem legal, e também atrai o público feminino, tem uma galera curtindo. O stand da Nintendo gente, tá muito bonito, tá gigantesco né, como sempre, né, tanto na Brasil Game Show como aqui, né, aqui tem o Banco do Brasil, né, eu não sei o que o Banco do Brasil tá fazendo aqui, mas eles estão né, e eu não, né, temos aqui um Zelda também, a galera tá jogando um Zelda, vem ali ó, tá passando ali, ali é a parte de Nintendo Online, tem uns Marios Retros ali, eu vou mostrar também pra vocês ali, aqui é a parte da doença braba, que é Pokémon, né, então aqui a gente vai encontrar aqui esse Pokémon Violente, né, entre outros joguinhos que a gente vai encontrando. Ó, aqui é a parte do Nintendo Online que eu falei pra vocês, né, tá o pessoal ali, o pessoal tava jogando um joguinho no Mario, né, mas aí o rapaz entrou na frente, né. Desse outro lado aqui gente, tá o stand do Mario Wonder, a gente não poderia deixar de mostrar que esse aqui é o melhor Mario que a Nintendo já produziu, e de Wonder, Wonder é maravilhoso mesmo, né, esse Mario aqui ele é muito top, tem pouca galera jogando, mas assim, o jogo ainda arrasta multidões por onde a gente passa. A parte de simuladores de corrida, mano, meu sonho é ter um monitor desse tamanho assim, mano, pra editar, gravar vídeo, fazer as coisas, deve ser bem legal. Estamos aqui também na frente do stand da Logitech, ela tá trazendo alguns produtos novos do mercado brasileiro. Rapaziada, aqui é a parte de fliperamas, né, aqui é mais as máquinas grandes, né, de motinha, carrinho, de atirar, né, as de mesa, né, e lá do outro lado é a parte de fliperama arcade mesmo, tá rolando um Tequingo Fighter. Vale ressaltar que o controle da máquina tá tudo zoado. Aqui, ó, são as máquinas arcades, tem umas máquinas de dar soco, ó, tá vendo, ó, a galera ali se emocionando. Só pra ressaltar, o controle tem um quilômetro de distância, de um botão pro outro, é horrível jogar assim, mano. Máquina de dança, né, pra galera dançar também não podia tá faltando. Rapaziada, aqui é a parte da empresa Esper. Ó, eles trabalham com tecnologia, olha esse robô-aranha que eles fizeram, esse aqui é muito louco, velho. Um stand desse tamanho pra um borracha pegar sozinho e jogar Minecraft, mano. Bom, e ali nós estamos com o stand da Epic Games, temos aqui a Brasil Game Arena pra você criar e jogar jogos, a Wilson. Dentro da Epic Games a gente encontrou aqui o Horizon Chase 2, o Fortnite aqui, ó, a galera jogando aqui. Ó, também tá rolando um Rocket Race ali. E aqui o saudosismo, né, o Guitar Hero, mano. Lembrando, borracha, tá curtindo? Já se inscreve no canal, deixa seu like, porque o vídeo tá só começando. E tem um borracha ainda jogando Minecraft, mano. Bom, e no pavilhão indie tem alguns jogos sendo apresentados, mas o interessante é que aquele ali, ó, ninguém tá jogando, tem até um influenciador streamando ele, mano. Tá aí, o bagulho é louco aqui, mano. Ah, cara, é disso que eu tô falando, pai. Essa é a Gamescom Latam Big Festival. Ah, caramba, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dessa parte de jogos aqui. Ó, gente, de todos esses jogos, esse aqui foi um dos que mais me chamou atenção. O nome desse jogo é esse aqui, ó, Momodora. Esse aqui parece ser um jogo bem interessante, mano. E o da hora que o mestrão é da hora, velho. Jogo bom é outra coisa, né, mano? Quando a gente tá falando de jogo bom, a gente tá falando de Pocket Bravery. E ó só, tem uma galera aqui, ó, já desembocando essa missão. Comparado aos outros jogos, estão tudo em estado de nervo. Tem gente que tá tentando testar, né? Esse stand aqui, por si só, ele tá vazio, mano. Agora, esse jogo aqui, ele também é um outro que se destaca, chama atenção e entrou logo na apresentação. Olha que legal, ó. Esse é interessante pra caramba, mano. O nome dele é Residion Tales. Ó, é, cara. Agora a gente tá em outra parte aqui, ó. Vamos ver se eu acho algum jogo legal. Esse joguinho aqui também parece ser interessante, mano. Olha que da hora. É um joguinho de carrinho que entra na água. Ele lembra muito um puzzlezinho. Tipo, um joguinho bem divertido, mano. Legal. O nome dele é What's the Card. Ah, esse aqui, esse aqui me chamou bastante atenção. Ele lembra muito um jogo retrô. O nome dele é Wing. Olha que da hora, ó. Esse jogo aqui, esse é diferenciado. Esse aqui eu tô aguardando pra saber qual plataforma que vai ser lançado. O 30XX, ele tem uma pegada ali, estilo Mega Man, só que com o personagem que voa. É um joguinho bem interessante também, ó. Aqui o título dele aqui, ó. Porracha, pra quem achou que a SEGA não tava presente, ela tá aqui, pai. É, caramba, é disso que eu tô falando. Olha, esse jogo que a SEGA lançou eu não curto muito, mas tem uma galera que vibra bastante, mano. Agora eu vou falar um negócio. Jogo de Xbox aqui, mano. Nesse stand, mano. Meu Deus do céu, mano. Só joguinho nervudo, mano. Tem aquela teoria. Xbox tá ruim. Não tá vendendo nada. Ninguém gosta. Mas tem quem defende. E olha só, o stand do Xenix, ele tá bonito, hein, mano. Tá todo enfeitado. Ó, gente. Tem um outro stand aqui. Eu vou mostrando pra vocês. Não dá pra mostrar todos os jogos. Nem os que estão se destacando. Nem nada. Porque, assim, é muita informação que tá rolando ao mesmo tempo. E o vídeo ia ter pelo menos umas duas horas, né. Mas um pouquinho de cada. A gente tenta mostrar pra desembocar essa missão. Olha lá, olha lá. Nós estamos lá embaixo, pai. Agora nós estamos aqui, ó. Desembocando a missão. Mostrando pra vocês, né, o andamento da Gamescom. A gente vai lá pro outro pavilhão também. A Bandai Namco, ela também fez presença aqui no evento com o jogo Elder Wing. E, tipo, tem uma galera. Essa aqui é uma doença braba que tem muitos, mas muitos fãs. Né, a galera sim, mano. Quem é fã desse jogo tá realizado. Porque os caras, os caras não abandonam, não. Só investe nessa franquia. Aí, ó. Pra quem quer saber quanto que custa um lanche aqui, pai. As emoções é forte, filho. 40 reais, o X não vem nada, mano. É, caramba. É vida em perigo, mano. E, ó, a praça de alimentação aqui, ela tá lotada, ó. Tem vários aqui, é, vendendo uns lanchinhos. 120 reais de ingresso de entrada. 55 reais de estacionamento. E mais 40 reais de um lanche que não vem nada. Isso dá mais 300 reais, pai. Na parte da SEGA aqui do outro lado aqui, ó. Temos Shinigami, tem 6,5. Ó, da parte da Payon, tem um joguinho aqui interessante aqui. O System Shock. Esse jogo aqui parece ser bem legal. É uma proposta, é, é, bem interessante, né? Para a PlayStation 5. A Square Enix, eles também, ó. Eles não poderiam ficar de fora. O Final Fantasy VII Rebite, o negócio também tá cantando, mano. Pra quem queria saber quanto que custam os lanches aqui no evento, uma garrafinha de água custa 10 reais. Ah, caramba. É disso que eu tô falando. Essa aqui é uma outra parte da praça de alimentação aqui, ó. Que a galera vem pra comer. E tá lotado também. Assim, gente. Ou você come aqui, ou você vai morrer de fome. Olha que da hora, mano. Isso aqui é muito louco. Inclusive, tem até um action figure monstruoso do personagem, mano. Muito louco, mano. Olha esse tridente dele, mano. Muito louco, mano. Rapaziada, nós estamos aqui, ó. Entrando no segundo pavilhão. Vamos ver o que a gente encontra. Na verdade, resolvi parar bem no meio aqui pra atrapalhar o pessoal aqui, ó. E mostrar aqui como que é o pavilhão. Eu vou mostrar ali uns cartões de memória. Rapaz, será que aquele moleque tá jogando Minecraft ainda, mano? Olha que da hora aqui, filho. Aqui os caras tão vendendo cartão da SanDisk. De todos os modelos, todas as edições. Tem até esse aqui, ó. De Nintendo Switch, edição do Mario. Eu tô atrás de um daquele ali, ó. Aquele ali é o de 1TB, mano. Só que assim, pai. Custa 600 reais, mano. No stand da Kidia, mano. A gente encontra aqui um telão muito legal. Bonito pra caramba. A galera ali acompanhando, prestigiando o evento. Vamos ver se eu consigo mostrar aquilo ali, ó. Olha que da hora, mano. É, caramba. É isso que eu tô falando, mano. O canal do colecionador tá voando, pai. Rapaziada, aqui é a outra parte de alimentação aqui do outro pavilhão. Aí, gente. Pra quem tem curiosidade, olha só o preço dos Temaki aqui, mano. Aqui é um pouquinho mais salgado. Aí, gente. Se quiser comer um lanche aqui, ó. Sai 40 reais no combo com refrigerante. Sai 55 reais o mais barato. Rapaziada, acabamos de encontrar aqui, ó. O poderoso Zine. Que está aqui, ó. Só que é o seguinte. Eu não vou esticar muito. Por causa que tem a música que tá dando direitos autorais. Rapaziada, ele é bonito. Ele é cheio de LED aqui, mano. O analógico dele é macio pra caramba, mano. É uma estrutura muito foda, mano. Rapaziada, dá um liga na parte de trás aqui. O LED dele é muito bonito, mano. Ele tem uns botões de gatilho, ó. E é pesadinho, hein, pai? Rapaziada, esse é o Brasil que a gente quer, pai. E tá lá, pai. Finalmente, Zinex. O sonho é real, mano. O controle da Tectoy, mano. Não é falando não, mano. Mas a Tectoy fez o stand mais bonito de todos, assim. Os caras desembocou um level design. Não dá pra mim filmar lá dentro, porque tá tocando a música. E a música, ela dá direitos autorais, tá ligado? Mas assim, eu não vou estender muito, porque... Eu vou fazer um vídeo exclusivo do Zinex aqui no canal. Por isso, já se inscreve no canal, deixa o seu like, beleza? Ah, caramba! Bom borracha ali do Mortal Kombat aí, ó. Boa, obrigado, meu querido. Deus abençoe aí, ó. Galera vem jogando um MK1 aí, fortalecendo aqui, ó. Estamos aqui diretamente no estúdio da Warner Bros. aqui. Assim, não dá pra mostrar muito, né, mano? Mas o pouco que tem aqui, ó. As máquinas oficiais do MK1 do Playstation, mano. Uma dessa aqui, futuramente, vai estar valendo dinheiro, hein, mano? E a Tectoy, eles colocaram o stand deles bem no centro do salão, né? E ainda do lado da Warner, mano. Esse cara é brabo, hein? Rapaziada, só pra deixar registrado no vídeo, isso aqui é o mapa do evento. Eu tô aqui no número 28, né? A Tectoy, ela tá no número 35. E a SEGA, ela tá aqui no número J. É, número J no comentário. Se você assistiu até agora, dita a palavra J no comentário. E um 360 pra mostrar pra vocês, mais ou menos, aonde a gente tá. Assim, mano, o evento, ele é muito grande. Só que a Brasil Game Show, eu ainda considero como maior. Só que, assim, o evento, ele tem bastante coisa, assim, pra entregar. É um evento legal, bem família. Só que as coisas são muito caras pra se comprar. Na verdade, eu não vi muitos lojistas, né? O que eu mais vi foi estandes mesmo mostrando os seus jogos. Acho que é isso que tem que ser, né? Agora, na parte de alimentação, estacionamento, é tudo caro. Rapaz, a Google Play tem um dos estandes mais nervudos aqui do evento, mano. É muito bonito o stand deles aqui. Que, inclusive, aqui no chão, aqui, ó. É legal ter um reflexo aqui. Ficou muito bem volado aqui esse stand aqui, mano. Rapaziada, no stand do Banco do Brasil, eu ia até mostrar pra vocês uns joguinhos independentes. Mas tá tocando uma música ali da Direitos Autorais, mano. Rapaziada, é muito legal mostrar um evento dessa magnitude. Porque mantém a nostalgia do mundo dos videogames viva, né? Inclusive, essa é a recepção da nova geração, né? A galera nova que tá conhecendo games, né? É assim, só que eu tô vendo também que tem muitos fãs das antigas, tá ligado? E isso é o que vem predominando hoje em dia. Só que você vai achar até inteiro. Assim, pra andar aqui no meio, aqui, tá meio difícil. Mas só pra mostrar um pouquinho pra vocês do que a gente encontra. É um stand muito pequenininho, mas é legal de se mostrar. Esse jogo do aviãozinho, eu queria mostrar ele desde o começo aqui. Eu não consegui, mano. Parece ser um jogo bem interessante. Ele tem um gráfico bem legal, mano. Rapaziada, esse aqui, ó. Os estandes dos artistas. Olha que da hora, gente. Tem vários desenhos aqui, ó. Galera fazendo a sua arte. Rapaziada, a Ana é inscrita no nosso canal. Obrigado, Ana. Deus abençoe pelo carinho. Olha só, gente. Mais artes aqui. O pessoal divulga. Tem vários quadrinhos. Bem legal. Ó, cosplay aqui. É uma das poucas, mas tem. Ó, gente. Tem umas aqui também que é interessante. Mas arte, assim, muito legal. A galera tem um talento muito foda, mano. Fazer essas artes, mano. Tá de parabéns os artistas. Rapaziada, essa aqui é a Ana. Aqui ela presenteou a gente com a cartela de adesivo. Obrigado, minha linda. Deus abençoe pelo carinho. Que demais! E, ó, gente. Aqui, ó. É a numeração dos estandes pra cada lado. O mapa do evento. E aí a gente pega aqui, ó. Ah, tem ali também, ó. Aqui é braile, libra, não sei, né? Pra quem é deficiente visual, né? Vem aqui e se identifica se acha onde que tá, né? E aí, ó. Tem um pavilhão, vai até lá embaixo, pai. Cê é maluco, mano. Cê é o Brasil que a gente quer, ó. Estande da SEGA aqui. Indo pro outro lado ali também. Até que Toy Zinix tá ali também, ó. É disso que eu tô falando. E só vamo.